Então vê se você me respeita O cara vem aqui com uma caixa de som na peita Eu não entendi porque o seu processo é lento Caixa de som na peita, mas não amplifica seu talento Você não manda bem na construção Não sei se ela tem bluetooth, mas meu rap é transmissão Nesse momento é claro que eu sobrevivo Você é Facebook, então é transmissão ao vivo Só que no freestyle eu sou bem mais criativo E o seu processo de rima é inativo Você tem que entender qual que é o vocabulário MC, comediante, eu mato Isso é hilário Aê Mata ele Mata ele Mata ele Salve família Aê Cê Cê Acredite Hilário é cê Achar que tá arrasando E cê Entra fora do beat Então Cê liga pesado aliado fazendo pra você Hoje não dá Cê sabe que nessa rima agora que eu te quebro E você vai apanhar Porque Cê tá ligado Eu falo agora que nessa sessão Ele quer falar da minha caixa Sendo que tem caixa no seu coração A caixa Tá no seu coração Só que você não escuta o batimento Minha caixa tá aqui Mas porque você sabe que pela minha voz Eu transmito o movimento Vamos lá Barulho pras rimas do Lisboa Barulho pras rimas do Refel Tá difícil hoje hein mano Barulho pras rimas do Lisboa Barulho pras rimas do Refel Refel 1 a 0 Refel Refel recomeça Mano Grita pra um som mano Faz um barulho que seja Qualquer coisinha mano Só pra fazer um som Tá ligado Porra mano Vai que vai Começa aí irmão Vem 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 não Vem não Vem não Peraí Agora vem 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 Ae Assim ó Todo mundo junto ó 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 Muleque Você ramela não tem truque Você quer falar de transmissão Você é pior do que ouvir o Orkut Então Você tá ligado agora Que eu te falo nessa fita e nesse rap Parceiro Você já chora Então hoje não dá pra você tá brave Você é mais chato que transmissão ao vivo do Rafa Na live Então Você tá ligado Porque independente mano Você ramela no improvisado aí O seu talento é infantil Falou da caixa de som a primeira coisa que se viu Eu mal falei de você que eu sou inteligente É que eu mal falei porque você não tem postura suficiente Uou E aí E aí Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Mota ele Demorou Ae Cê se perdeu nessa estação Eu entro fora do beat você entra fora de cogitação Ae Você nunca é campeão Por isso que eu vou seguir aqui a milhão É um exorcismo pra você Eu sou Fred Kruger Transmissão do Rafa Cê tava comendo hambúrguer Ae Você manda mal Já era meu chegado Seu freestyle na cena é abismal Ae Eu vou seguir no it interno Bem vindo a natal não Bem vindo ao meu inferno Essa que é a miss tape meu chegado É por isso que o seu talento é desaconchegado Meio clichê nessa gangue Porque a camisa é roxa mas termina vermelha de sangue Terceiro 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 Bate em volta terceiro round Lisboa começa Vai que vai Eu quero ver eu quero ver Sander Demorou Ae Esse Rafa na versão obesa é meu fã Depois que eu ganhar batalha você vai até postar no instagram Aí nao da esse que é o desenvolvimento Depois cê vem falar que fortalece o movimento Moleque, para, sua geração é um droide Escutar sua rima ou até vai Compartilhar o vídeo que é Freud Aê, moleque, mano Cê mete o louco, minha tá roxa, sua tá vermelha Então pra morrer, você falta pouco Falta pouco, você não é inicial É Freud, eu te mato, você vira antissocial Aê, esse momento já era, então não perturbe Eu falo social, ganho de ti do seu clube Aê, do meu clube no caminho Clube é você que taca luluzinha Porque eu caminho sozinho Então, cê sabe, é verdadeiro Não tem clube, não tem YouTube Muito menos nome de terceiro Nome de terceiro, tudo bem, aqui eu brilho Atentado na palma e no rap, eu sou andarilho Aê, você vai tentar, nesse papel Eu faço minha lírica no estilo menestrel No estilo menestrel, não é boneco Só que quando você canta é tão vazio que só faz eco Então entende, se levante Sabe por que questão de na palma e o meu talento é gigante Demorou, quando eu canto os cara faz eco Pena que no rap você é só mais um boneco Aê, cê quer tirar, já era nobra prima Não é na palma que eu tenho álbum de rima Álbum de rima, cê fala na batida Mas eu rimei boneco com eco Então desculpa, esse seu álbum é figurinha repetida Cê sabe, pesado moleque, te falou agora Não tem hidrogênio, cê sabe, cê cola na banca E pega essa surra de prêmio Então vai, então vai Barulho pras rimas do Lisboa Barulho pras rimas do Refel É, deu Refel né família Quer que faz de novo? Barulho pro Lisboa Barulho pro Refel Barulho pro Lisboa